Música O município de Pirapora está novamente se destacando no estado em razão de mais um serviço de saúde que está sendo oferecido à população, é o tratamento da infertilidade. Esse atendimento faz parte do programa de planejamento familiar que presta assistência para a concepção aos casais inférteis. O tratamento é feito hoje no Centro de Referência Integrado Viva Vida e os resultados positivos já começaram a surgir. Gerar uma vida, sonho de muitas mulheres que se transforma em frustração quando não é realizado. E aqui no Centro Viva Vida, o problema da infertilidade ganhou atenção especial. Representa um ganho imenso, tudo o que faz com que a paciente não tenha que se deslocar é um ganho substancial. O tratamento da infertilidade é feito aqui no Centro Viva Vida por uma grande equipe. E o trabalho já alcançou resultado positivo recentemente, quando a paciente que tentava engravidar há mais de 10 anos conseguiu sucesso no tratamento. A médica Luciene Gomes Lucas, que é referência na saúde da mulher em Pirapora, explica como funciona o processo até a chegada das pacientes neste tratamento. A mulher que tem o problema de infertilidade do casal, a infertilidade não é da mulher, a infertilidade é do casal, ela tem que ser encaminhada ao Centro Viva Vida através das suas unidades ambulatoriais. E aqui ela vai ter o ginecologista que vai trabalhar com ela nesse sentido. Um trabalho que ainda deve alcançar muitos outros resultados positivos. A médica lembra que outros investimentos devem ser feitos neste tratamento, que é bastante complexo. Demanda tempo, demanda cuidado, demanda equipe multidisciplinar, porque nós temos uma necessidade enorme de psicólogos no acompanhamento do casal infértil. Nós temos necessidade de nutricionista, muitas vezes um distúrbio de peso da mulher pode estar levando a essa anovulação e daí a infertilidade. Nós precisamos de um serviço de enfermagem, de uma enfermeira com tempo, com cuidados mais específicos. A gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar. Isso é que muda. Com a vinda para o Centro Viva Vida, a gente deixa de trabalhar cada um no seu cantinho e passa a trabalhar de forma coesa e juntos.